E vamos voltar a falar ao vivo com a repórter Catiane Moura. Catiane, agora a tarde circulou aqui na cidade a informação que os três desaparecidos lá em Maitá, no sul do Amazonas, teriam sido encontrados. Essa informação foi confirmada? Oi, Marcela. Olha, até o momento ainda não. Essas informações são extras oficiais. Nós falamos com a familiar de um dos desaparecidos hoje à tarde, que deu essa informação, que disse que dois corpos dos três que estão desaparecidos desde o dia 16 de dezembro, teriam sido encontrados, mas nós tentamos entrar em contato com os órgãos de segurança que estão no local. Até o momento, ninguém confirmou ainda. A nossa repórter, Marquinhos e Pereira, ela está em Maitá, verificando essa situação, apurando o caso, mas também não conseguimos entrar em contato com ela. As informações é de que esses órgãos de segurança estejam, nesse momento, inclusive, fazendo buscas pelo local. Infelizmente, a gente ainda não sabe, ao certo, se foram encontrados. E olha, Marcela, falando em polícia, hoje à tarde foi presa uma quadrilha acusada de homicídio. Os quatro são o Daniel Souza, o Douglas Pantoja, Felipe André e a Cátia Rodrigues. Eles são acusados de terem matado Jesse Coelho, de 46 anos, a tiros no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Com os quatro, a polícia prendeu duas armas. Todos foram autuados em flagrante por homicídio e vão ser encaminhados à cadeia pública de Manaus ainda hoje. E olha, Marcela, um caso que chamou a atenção. Aconteceu hoje um atropelamento na avenida Coronel Teixeira, na zona oeste de Manaus. Uma mulher foi atropelada por um homem que estava embriagado. Ela teve uma das pernas amputada. Vamos conferir a reportagem. Essas fotos mostram o estado da vítima depois do acidente. Maísa Souza, de 32 anos, teve uma das pernas esmagada. Ela segue internada em estado grave no hospital 28 de agosto. De acordo com o delegado que acompanha o caso, O motorista Manuel Bem-vindo, de 26 anos, confessou que estava em alta velocidade e sob efeito de álcool. Estava saindo de uma festa, estava acompanhada com outra pessoa de 20 anos. E pelo excesso de velocidade, não conseguiu controlar o veículo e subiu nesse canteiro central vindo a atingir a vítima. O acidente foi na avenida Coronel Teixeira. A vítima caminhava no canteiro central quando foi atingida. Uma adolescente de 16 anos estava com ela e disse à polícia que o condutor do veículo disputava um racha. E ela afirma que era um racho. Na verdade, ele estava junto com outro motorista em alta velocidade e o outro motorista se evadiu do local. E ele não consegue se evadir porque ele bate o carro, ele imprensa ela na árvore, a vítima na árvore e também tem as pernas dele que ficam presas no carro. Então, possivelmente, não teria como ele se evadir. Manuel foi autuado por tentativa de homicídio pelo Código Penal Brasileiro. Assim que ele tiver alta do hospital, vai direto para a cadeia pública Vidal Pessoa. Ele pode pegar até 20 anos de prisão. Marcela, o que chamou a atenção da polícia nesse caso é que o Manuel já é reincidente. Ele já tinha matado uma pessoa também que foi vítima de um acidente de trânsito dele. Da primeira vez, há dois anos atrás, ele cumpriu pena, mas não foi preso em regime fechado. Agora ele pode pegar até 20 anos de prisão por esse outro crime que ele praticou. Marcela. Ok, obrigada, Catiane Moura. Realmente uma situação assim, inaceitável, né? Uma pessoa cometer dois acidentes de trânsito, matar uma pessoa, deixar a outra amputada e continuar aí pelas ruas. Bom, e a polícia prendeu três pessoas acusadas de fazer um arrastão neste fim de semana na Zona Norte de Manaus. Eles agiam desde novembro de 2013, quando roubaram Giovanna e outra pessoa num ponto de ônibus, no Aliança com Deus. Eu estava na parada, ele me parou e falou que era para me passar no celular, senão ele ia me bater. Aí eu fiquei puxando o celular, ele pegou, levantou a mão e eu dei o celular. Marcela Rodrigues e a filha dela também foram vítimas do bando. Me abordaram dois, saíram do carro, dois ficaram dentro, puxaram uma arma, apontaram para mim, para a minha filha. E eu fui obrigada a entregar meu celular. Eles foram violentos? Empurraram minha filha para dar, que ela não queria dar, eles empurraram ela. Aí eu fiquei com medo, mandei ela entregar o celular, com medo também de perder a moto, né? Que eu estava de moto. Pedro Cassiano Lima, Rainoldo de Assis e João Paulo Lisboa foram presos logo depois de roubarem Marcela Rodrigues. Eles usavam este carro para cometer os assaltos. Em depoimento, um dos assaltantes disse que o veículo pertenceria à mãe dele. E aquele carro lá fora, de quem é? Da mãe dele. Da mãe dele aqui? Da mãe dele aqui? Mas a informação que deram para a gente é que o carro é roubado, é verdade? Não, 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 não. O carro é da tua mãe, então, o carro. Ela sabe que você estava usando esse carro aí? Sabe. Sabe? Sabe. Sabe não? Todos foram encaminhados à cadeia pública da cidade e vão responder pelos crimes de roubo majorado, quando há violência e formação de quadrilha. Pular de paraquedas é uma opção de diversão nos fins de semana aqui em Manaus e ainda mais nas férias. Mas para você que pensa que o desafio é só para os jovens, dá uma olhada nessa paraquedista de primeira viagem. De longe são apenas pontinhos, mas é só prestar um pouco de atenção para perceber que o céu ganha cor. O esporte já virou uma opção de lazer aqui na capital e tem cada vez mais adeptos. E o melhor, não é preciso ter experiência nenhuma para saltar pela primeira vez, mas tem que ser com o instrutor. Depois de algumas recomendações, os aventureiros de primeira viagem estão preparados. Um deles é a dona Valdenice, que aos 62 anos está pronta para o momento mais radical da vida dela. Antes teve o treino no chão. Valeu até ensaio do coraçãozinho para a hora da queda livre. Mas lá de cima, um momento é de tensão. O coração não saiu bem como o esperado, mas o resultado... Eu só tive medo na hora que ele saiu todo o avião, mas o resto foi tranquilo. E o gosto pela aventura é hereditário. Dona Valdenice não veio sozinha, ela teve a companhia do filho. Dá um medinho lá, né, quando começa a subir o avião. Mas muito tranquilo, muito legal, depois da sua curtição. O instrutor também passou muita segurança o tempo todo, super profissional, está de parabéns. E o trabalho deles é único. A atividade, que já foi usada por militares para a distribuição de tropas e suprimentos em áreas inacessíveis por terra, hoje é praticada por muita gente por pura diversão. Para quem nunca fez isso, existe sempre o receio. E a pergunta mais frequente é, e se não abrir? Mas muita gente não sabe, é que a mochila tem um dispositivo que dispara, caso o paraquedas não seja acionado. É um dispositivo instalado no paraquedas, então o paraquedista sai da aeronave a uma determinada altura, de 12 mil pés, e ele tem uma altura de comando. Se por algum motivo ele passa dessa altura e não comanda o seu paraquedas, esse dispositivo detecta e dispara acionando o paraquedas automático. Por essas e por outras, que Manaus já é a terceira capital do país mais visada para a prática do paraquedismo. Um salto com um instrutor custa em média 450 reais. São 40 segundos de queda livre e 7 minutos planando. No fim das contas, é só alegria. Por aqui, a única obrigação desses atletas é se divertir. Valeu a pena? Valeu muito! Eu tenho certeza que virão outros. Muitos. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.